Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Não há o que temer, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nesta manhã de sexta-feira, eu quero te agradecer pelas vitórias, quero te agradecer pelas bênçãos, Senhor, pelos cuidados. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, Senhor, um Deus que tem nos dado a vitória, a graça. Pai, eu te peço a Tua misericórdia para com o Teu povo. Pai, nós cramamos, meu Pai, nós cramamos pela Tua vinda. Nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja crama, meu Pai. Vem, Jesus, envia o libertador. Liberta o Teu povo deste Egito terrível, Senhor. Nós queremos ir embora deste Egito. Queremos ir embora daqui, Senhor, aguardando a redenção, esperando o retorno do Messias. Ó Deus, tem de misericórdia. Visite o Teu povo. Fortaleça a fé do Teu povo, Senhor. Aqueles que estão abatidos, fracos. Aqueles que estão enfermos na fé. Aqueles que não têm nenhuma força, meu Pai. Tem de misericórdia, meu Pai. Ajude-nos, ó Pai, vencer esses dias turbulentos, dias complicados, difíceis. Tua igreja crama, meu Pai. Nós rogamos, meu Deus, pela Tua vinda. Nós rogamos, meu Deus, pela nossa reunião com o Senhor. Vem, Jesus. Tem de misericórdia, meu Pai. Pai, visite aqueles que estão em eminência, nossas autoridades constituídas. Visite, meu Pai. Dá vitória às autoridades, meu Pai. Abençoe o Teu povo, Senhor. Visite os nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação. Que o Senhor venha abençoar. Multiplicar para cada um dos Teus filhos, meu Pai. Abençoe. Nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto. Viva com Deus. Pai, abençoe Teus servos, meu Pai. Ajude o Teu povo, Senhor. Pai, tem de misericórdia de nós. Nós cramamos, meu Pai. Tua igreja crama, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Obrigado.